É semente que se planta, os orando virão, os frutos que a gente colhe... Tu és o Rei dos judeus? Caríssimos irmãos e irmãs, damos início à Semana Santa, um dos principais momentos de nossa fé cristã. Tempo de refletirmos e celebrarmos a presença de Jesus Cristo, que padeceu, morreu e ressuscitou por nós. O Domingo de Ramos nos convida a recordar a entrada de Jesus em Jerusalém e a presenciar a manifestação de sua divindade, nos vários momentos narrados por Marcos, ao ser interrogado por Pilatos, ao ser condenado pelo povo, ao ser crucificado ao lado de dois bandidos e, por fim, morto. Que possamos sempre responder quem é Jesus para cada um de nós, para podermos buscar andar cada segundo nas leis de seu reino. Uma Semana Santa e cheia de alegria a você e sua família. É a semente que se planta, a flor anda e ação, são frutos que a gente colhe...